O Quai Caminei, ele é o líder religioso dos muçulmanos. O Quai Caminei, no mundo muçulmano, ele é o representante de Deus. Chegou a sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta censura? O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de ter sido da Constituição? No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo, tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. Quando você falou sobre o Ali Caminei, eu acho que uma das maiores dúvidas aqui da galera que não conhece, não acompanha os seus vídeos e chegou aqui no corte, né? Foi sobre as pessoas acreditarem que o anticristo tem que ser um cara mais novo, com mais vigor físico, um cara também que seja mais relacionado no meio político, porque o Ali Caminei fica ali no cantão dele lá no canto do Irã, o pessoal não tem esse, não é tão acentuado politicamente. Mas você tem uma visão que o Ali Caminei, ele é o anticristo. Porque, na verdade, a maioria das pessoas que dizem, ah, eu acredito que o anticristo vai ser mais novo, quem fala isso geralmente foi doutrinado por novela, porque o personagem da novela Apocalipse é um homem novo, mas a pessoa tem que ver que novela trabalha exatamente com homens galãs, para chamar atenção. Ninguém vai pegar um homem velho e colocar lá na novela. Você tem que ser doutrinado é pelo que está na palavra. A palavra não diz uma característica que ele vai ser novo, não tem esse padrão. Pelo contrário, se o homem vai ser um líder mundial, ele tem que ser um velho, porque o velho tem mais experiência de governar. Se o homem também tem que ser um líder religioso, ele que é um líder de alguma religião, ele é o representante de uma religião, ele também não é um homem novo. Você olha para o Papa, o Papa não é novo. O Ali Khamenei, ele é o líder religioso dos muçulmanos. O Ali Khamenei, no mundo muçulmano, ele é o representante de Deus. Não é o Papa o representante de Deus, é o Ali Khamenei. Então, lá, a ditadura no Irã é algo tão terrível, que o que este homem diz é como se fosse a voz de Deus. E quem desobedeceu o Ali Khamenei está desobedecendo a Deus e merece ser morto. Aquela pessoa não é digna de viver porque não obedece a Deus. Então, o Ali Khamenei, ele se encaixa dentro das características do anticristo, com todas as características que a Bíblia me apresenta. Eu falo muito sobre essas características no meu canal, inclusive, o próprio Jesus fala que o anticristo, ele é o que? O abominável da desolação. Só que esse texto, ele tem uma chave, ele tem um código só para quem realmente Deus mostra. A gente está lá em Mateus 24, no versículo 15, diz assim, quando você vê o abominável da desolação sentado aonde? No lugar santo. E ele diz assim, ó, quem lê, entenda. Olha, abre parênteses, você às vezes não entende. Quando você vê ele sentado no lugar santo, vocês que estão na Judéia, lá Israel, fuja. Se Jesus está me dizendo, duas características dele, Jesus também está me dizendo que ele é o que? Quando você vê o abominável da desolação, significa que antes dele ir sentar lá no lugar santo, ele veio causando abominação, ele veio causando desolação, ou seja, causando guerra, matando, ele veio fazendo isso. Então, Jesus está dizendo, é este homem que veio aí, ó, atacar Israel, porque a guerra apocalíptica, ela começa em Israel e termina lá. Jesus volta sobre eles. Então, Jesus está referindo exatamente este homem que veio, atacou Israel, matou judeus, matou crianças deroladas, através dos seus braços, que é os terroristas. Quando você vê ele sentado aí no lugar santo, fuja. E qual é o momento que o Al-Khamenei vai sentar no lugar santo? É o momento em que ele recebe a legalidade de ser o líder oficial da Palestina. Ele se torna dono da Palestina. Então, ele, para comemorar com os árabes e com os palestinos, ele vai em Jerusalém. E ele vai comemorar onde? Lá no domo da rocha. É ali onde fica o lugar santo, que é aquela pedra que fica lá guardada. Ele fica lá. Então, quando você vê Apocalipse 7, no Apocalipse 17, no versículo 8, no versículo 7, o anjo está dizendo para João, João, por que é que tu está se admirando? Eu vou te dizer o mistério. Olha só esse texto. Eu vou te dizer o mistério da besta, que é onde... Eu vou te dizer o mistério da mulher, que é a Babilônia, e o mistério da besta que traz a Babilônia. Então, a Babilônia, ela só passa a existir aonde? Em que momento? No momento que começa a grande tribulação. No momento do Apocalipse. A Babilônia não existe antes. Porque quem está trazendo a existência dela é o anticristo. Então, quem vai trazer a existência da Palestina será o anticristo. Ela se tornará a Babilônia. Da onde o anticristo vai reinar? O anticristo vai reinar aonde? Em Jerusalém. Então, ele quer o reconhecimento da Palestina exatamente para isso. É ele que traz a existência dela. E aí E aí E aí E aí